Hoje, seres humanos, nós temos uma grande missão de enfrentar o nosso gigantesco amigo Siren Head aqui no jogo Teardown. Só que aqui ele não é nosso amigo, ele é muito perigoso e ele tem esses braços aqui que tá tentando me pegar. Olha só, ele quase soltou um braço só pra conseguir me pegar aqui. E nós temos que destruir ele completamente antes que ele nos pegue, seres humanos, cabeça de sirene. Tá doido. E nós vamos utilizar só esses veículos aqui ó, pra vencer ele. Será que eu vou conseguir? Já comenta aí se eu consigo ou não. Você também precisa clicar no botão de gostei e se inscrever aqui no canal. Que olha só, o primeiro carrinho que nós vamos pegar é esse aqui ó, verdinho igual eu, E.T. da Metricosita. Então, vamos lá. Agora, ih, ai, 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 quase capotei esse carrinho aqui, ele é meio difícil de dirigir, seres humanos. E é muito engraçadinho ele. Mas olha só, ele anda rápido. Ih, ah, toma essa Siren Head. Ah, subimos o braço dele, seres humanos. Eu não tô acreditando. Já foi o braço do Siren Head. Nossa. Ixi, explodiu meu carrinho. Ai, o braço tá me perseguindo. Ai, 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 seres humanos. Lascou, lascou, lascou. Ele tá me perseguindo. Ufa. Voltou o braço dele. Nossa, mas é perigoso. É perigoso demais, porque agora ó, o braço dele, ele pode vir atrás de mim. Ai, 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 seres humanos. Ufa. Volta pra lá, Siren Head. Volta pra lá. Nossa, eu tô com medo. Agora vamos com esse carro aqui ó, do Relâmpago Marquinhos. O mate, do Relâmpago Marquinhos lá no filme, seres humanos. Eu acho que o mate vai conseguir ultrapassar, né? Vai, mate. Acelera. Ih, nossa. O Siren Head pegou o mate, seres humanos. Ih, esse braço dele que caiu é muito mais perigoso agora. Bom, deixa eu ver qual carro que eu... É o de polícia. Ninguém vai atacar o carro de polícia, né, seres humanos. Pelo menos eu acho que não. Vamos lá. Vamos lá, carrinho da polícia. Toma essa. Vamos ver só, seres humanos. Conseguimos atravessar aqui o Siren Head. Nossa. Ele veio com esse braço solto aqui e atingiu o carro da polícia e fez o carro da polícia explodir. Nós quebramos uma das pernas dele. Nós estamos mandando muito bem, seres humanos. Muito bem mesmo. Se você ainda não clicou no botão de gostei, clica agora mesmo que vai ajudar demais o 80 metros cosita. E agora nós vamos colocar cimento lá no Siren Head. Você vai ver, Siren Head. Esse aqui é um caminhãozinho de cimento, ó. Olha o cimento pra obra do Siren Head. Toma essa. Ai, não. Ele jogou o nosso caminhão longe. E o braço dele veio atrás da gente. Olha só, seres humanos. Esse braço é muito perigoso. Ele tá me perseguindo. Sai, 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 braço. Ufa. Essa foi por pouco. Agora, seres humanos, nós vamos utilizar um caminhão de combustível. Iiihá. Toma essa. Explodimos o caminhão aqui no braço do Siren Head e destruímos ele, seres humanos. Ai, ai, ai. Eu quero ir lá ver o que aconteceu. Ufa. Olha só o que aconteceu, seres humanos. Eu tô bugado. Ai, 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 seres humanos. O Siren Head me jogou pra fora do mapa. Eu não consigo ver ele, seres humanos. Ai, eu tenho que sair daqui. Alguém me ajuda. Ai, ai. Olha só, seres humanos. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver se ele tá destruído ou não. A gente acabou indo pra fora do mapa, seres humanos. Lascou de vez, seres humanos. Como bugou antes, eu tive que começar aqui de novo porque eu fui pra debaixo da terra. Aqui no Tcherdal. E agora eu peguei o... Olha só, já derrubamos a cabeça do Siren Head. Sai, Siren Head. Derrubamos. Não, ela tá de pé ainda. Olha só que estranho. Eita. Lascou, hein, seres humanos. A gente pegou o caminhão ali. E aí o Siren Head jogou a gente pra debaixo da terra. Eu não sabia que ele tinha esse poder. E aí eu não conseguia ver o que tinha acontecido. Agora o Siren Head tá muito doido. Eu vou tentar explodir ele agora. Vai. Olha que da hora isso daqui. Muito bacana. Nós conseguimos uma bela destruição. Só que as mãos dele ainda estão aqui nos esperando. Eu tenho que dar um jeito de derrubar ele logo de uma vez. Então vamos com mais tanque aqui de combustível. Toma essa, Siren Head, seu monstro, monstro. Levou o meu tanque de combustível lá pra longe. Ele continua aqui de pé, ó. Agora vamos pegar um caminhão gigantesco aqui. O negócio vai ser doido pra esse Siren Head. Eu quero ver ele escapar agora. Agora ele não vai conseguir não, seres humanos. Ai, eu perdi um pouco o controle do caminhão. Vai, caminhãozinho. Você consegue atingir. Não. Ele partiu. Meu caminhão é doido. Olha que Siren Head maluco acabou. Conseguimos destruir um pouco, hein. Deu uma... Quase que ele me pegou. Deu uma bela destruída. Nós estamos quase derrubando ele de novo. Agora eu vou pegar um veículo um pouco menor pra conseguir ultrapassar as barreiras dele. Eu vou pegar esse mini trator. Vamos lá, tratorzinho. A gente consegue voar. Muito bem. Olha só. Nós conseguimos ultrapassar. Agora é. Sai, Siren Head. Sai. Você é muito malvado mesmo. Bom, eu já sei. Eu vou enganar ele. Quem que pediu uma lancha. Eu tô levando a lancha aqui pro Siren Head. Ai, eu perdi a lancha no meio da minha. Toma essa, Siren Head. Ai, ai, ai. Não deu certo, seres humanos. Ele jogou o carrinho pra longe. Ih, olha onde ficou a nossa lancha. Agora lascou, hein. Ela vai ficar atrapalhando a gente aqui. Eu não sei. Eu vou ter que pegar um carro e empurrar ela pra longe. Vamos lá, carrinho. Vamos derrubar a lancha. Porque senão vai ficar muito difícil da gente continuar aqui. Vamos lá. Levamos ela pra cá. Venha. Vai pra frente agora. Boa. É. Ufa. Conseguimos. Agora é só acelerar aqui, ó. Vai. Vai, maquinazinha. Ih, toma essa, Siren Head. Se você achou que ia ficar assim, eu consegui te atingir. Eu não te juro que você prefere. Toma essa. Ih, quase explodiu, hein. Não podemos deixar explodir. Vamos derrubar aqui o pé dele. Boa. O pé já foi. Agora vamos tentar derrubar o outro. Derrubou. Ih. Acabou explodindo aqui. Siren Head, flutua, Siren Head. Sai, 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 Siren Head. Seu monstro. Ele tá flutuando. Eu não sabia que ele conseguia flutuar, não, seres humanos. Mas vamos tentar explodir ele agora de uma vez por todas. Vamos com o caminhão verdinho aqui, ó. Igual o Tamiro Cosita. Vai lá, caminhão verde. Você consegue vencer. Vamos lá. Ih, toma. Essa, Siren Head, agora já era pra você. Conseguimos? Eu acho que sim, seres humanos. Destruímos o Siren Head. Olha só, tá despencando tudo. Tá dando super certo. Uou, acabamos com ele. Nós vencemos, seres humanos. Por isso, você aí deixa o like agora e clica num desses outros vídeos que tá aparecendo aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.